E aí meu fisioterapeuta vê isso aí, dá um couro em mim E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Dada Hornet Rapaziada, mano, hoje eu estou comprando um carro novo do meu pai Mano, de muleta, mano Eu tô fazendo esse tipo de vídeo porque eu tô te mandando de muleta Como que eu posso fazer de outro jeito? Tô de muleta Mas é o seguinte Eu tô vendo, rapaziada, essa caminhonete aqui, mano Essa caminhonete é uma S10 Essa é uma S10, né? Essa aqui é uma S10 automática Diesel 4x4, 2014, 200 cavalos, top mesmo Rapaziada, quem não tá acompanhando a série, mano, que eu tô gravando É o seguinte, eu vou comprar um carro pro meu pai Até porque o meu pai, ele tava com o meu Golf GTI Eu tive que vender o carro do meu pai pra me comprar Land Rover E meu pai ficou sem carro Então eu tava vendo de comprar uma Amarok pra ele Só que a Amarok que eu achei é 2011 Ela é mecânica, ela não tem multimídia Ou seja, eu queria um carro um pouco mais novo Eu achei essa S10 aqui O que eu queria mesmo O que eu queria, que o meu coração queria, né, Renan? Era aquela lá do fundo, né? Era aquela ali Eu tô ligado, eu sei Porque quando brilha os olhos da pessoa É uma Amarok nervosa, rapaziada Tem LED no farol, tudo Tem xenol, tem tudo Mas olha, ele aqui, ó Esse rapaz, ele pensou que se a amuleta fosse uma faca E ele rasgou meu peito quando ele falou que eu não era valer Misericórdia Então, hoje aqui já temos a S10 Que tá muito bom pro meu bolso É o seguinte, rapaziada É um farol perfeito também, tá? Só que ele é um pouco mais barato E você queria uma Amarok, você falou, desde o começo, né? Seu pai gosta da Volkswagen Meu pai gosta da Volkswagen Só que, mano, é muito caro, mano É o preço, né, na verdade? É, não, é o preço É porque pra mim... É que a Amarok é a caminete do momento, meu É porque essa daqui é que ano que é essa S10? E a outra é de 2017, né? A outra é de 2017 É, entendeu? A outra de 2017 Eu vou te mostrar aqui a S10 pra vocês, gente Ela é boa É, ela já tem uma coisa que eu quero muito Peraí, deixa eu subir aqui, ó Ela tem uma coisa que eu quero muito Que é o quê? Ela é câmbio, deixa eu mostrar aqui Como que chama? Eu sempre esqueço Automático, é Automático, é Ela tem um câmbio automático Na Amarok que a gente andou Agora há pouco, no outro vídeo Tinha que trocar marcha Isso, câmbio manual Tinha que apertar a embreagem Essa aqui já tem o multimídia Ativa o painel aí, local Vem aí Vamos, vamos, vamos Se você não vai ligar, a gente vai enxergar É isso, vamos ligar aqui, ó Ligamos ela aqui Tá vendo? Já tem o multimídia Ela já é automática É só colocar pra trás, pra frente Já vai andar Mano, é uma caminhonete nervosa E, mano, ela é interna do Camaro Praticamente, tá ligado? Mesmo volante, praticamente Mano, muito bonita Que foi? Não A luz da injeção apagou, cara Ah, mentira Nossa, parabéns Ah, rapaz, vai ter que dar um prêmio Nobel da paz com esse mecânico Ah, mano, boa Boa, boa Tem que ter culpa comigo aí, não precisa de injeção É, tem que ter culpa comigo que a injeção não vai acender O próximo carro, se eu cobrar com injeção, eu vou colocar uma fita isolante Vê se você não tá com a injeção acesa aí, ó Não, essa aqui não tá não, Renan Se tiver, eu já vou colocar uma fita isolante Uma fita isolante Uma fita isolante Vai apagar, meu pai, meu Esse picaguetal Gastei quase 10 mil Deu certo? Deu certo Mano, agora que o carro do Renan deu certo Eu quero falar pra vocês Que essa S10 aqui É um carro que cabe no meu bolso É um carro bom É um carro da hora É um carro que o meu pai curtiria Eu só queria Eu queria realmente que ela maroque ali Só depende de você, Léo Não Só depende de você Depende de você Eu vou fazer um desconto Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um mega videoclipe aqui Dessa S10, mano Então, olha Ela é linda Mano, é uma camionete brava Mano, é uma camionete que, meu amigo Tipo, é da hora, tá ligado? Mas que ela lá ali, ó É mais Mas, mano, chega de enrolação Partiu pro mega videoclipe em 3, 2, 1 Segura a brava, mano Se vocês comentarem Esse aqui vai ser o novo carro do meu pai É uma camionete brava Rapaziada Mano Caralho as muletas Põe mal Caralho as muletas Também o pulo que eu dei Pulo o gato Mano, é o seguinte Ah, muleta, fica de boa aí, velho Dá trabalho, não Pronto, parou É o seguinte, mano Mega videozinho, clipe feito, tá ligado? Vocês curtiram o carro? Mano, S10, mano Pra vocês Agora Vamos andar, mano Eu vou ver se o meu pai Ia curtir o carro, tá ligado? Ah, tomar nos olhos essas muletas Vou deixar essas muletas daí, mano Obrigado, mano Obrigado, sim, velho Não, se eu não derrubar a muleta, ligasse o vídeo, pô Tem que derrubar a muleta O quê? A sua mãe? Sério? Aí sim Então dá desconto Porra Mais? Sério? Na época minha mãe tinha dinheiro Na época sua mãe tinha dinheiro? Não chora, não Ah, não Dinheiro é 68, não chora, não chora É, tem que chorar Tem que chorar, tem que chorar O importante é gostar do produto O choro vem depois Tá bom, então Nossa, tá igual eu Tá aqui a muleta pra você, filho Tá a muletinha pra você, ó Fez cirurgia no joelho também Perguntei o que que ele machucou O que que você machucou? Motocross? Meu amigo, o que que você vai fazer com esse bagulho de motocross? Renan, é tudo quebrado também, ó E vai andando, vai, filho? Vai andando mais? Vai acelerar Ai, Maria Vai quebrar mais coisa aí Cara, não consegue Para, cara O que é que você ia, né? Não Porra, o que aconteceu? Caiu? Caiu Ah, não, mano Se quebrou, vai fazer o que? Tava andando certinho Nossa, mas a recuperação tá boa ou não? Tá inchado o joelho? 47 dias, 47 dias já tá andando, ó Daqui a pouco vai acelerar a motocross É mesmo Você não usou a muleta, né, meu? Você não usou a muleta, não? Não, eu não sei por que você tá usando a muleta, mo É, porque eu sou chorão, né? Acho que é bem escuro, hein? Muletinha diferente, a cor e tal O guiso, homem aí, né? Pintado na muleta de rosa agora, ó Isso aqui é mais bastando de guiso mesmo Mano, vamos andar no carro? Descendei, descendei 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 Mano, já não é volta, não vai andar com os carros aqui Agora você quer dirigir, tá? É, agora eu vou dirigir, porque o Renanzinho tinha dirigido a Maroc manual E agora essa aqui é automática, então eu vou dirigir, vou guardar minhas muletas aqui atrás Mano, juro pra você, procurar carro de muleta não é fácil, velho Meu Deus Não bode, eu quero buscar meu carro na oficina, desgrama Ah, velho, nossa... A verdade é que você vai postar esse vídeo depois, então o povo vai entender por fim Nada É Ó, ó, a Maroc fecha a porta com a muleta, que a gente tá apertado, hein? O espaço da Maroc é melhor, hein, meu É, então pra quem tem muleta, ó O espaço da Maroc é melhor Não, não é querer vender o Maroc pra você, não É, não quero não, mas... É verdade que o importante é atender, né, meu Entendi Mano, olha aqui, velho Nossa, esse aqui pra mim, esse aqui, ó, é vida Ainda mais pro meu pai, pra mim também Meu Deus seu Ó, daí tem esse botãozinho aqui, viu, ó Deixa eu ver, o que que é isso? Ó, 4x4, é... 4x4, 4x4 reduzida Sério? Não sabia Não sabia, não Então, acho que aquela Maroc, ele todo automático Essa daqui tem, essa daqui você aciona aqui, ó O 4 é o 4x4 normal, 4x4 reduzida A Maroc já é 4x4 integral, ela roda com as 4, roda direto, entendeu? Sim Aí você consegue colocar o controle de descida Meu, depois eu vou te mostrar de perto, entendeu? Não, não, não Você vai ver de perto, vai ver de perto Nossa, que... Aquela Maroc... Uma hora não vai mostrar, então Uma hora não vai mostrar Não, uma hora não, porque uma hora Não Uma hora já passou, ó Não, não É 3 horas agora? Segura aí, Renan, vamos dirigir Mano, você, mano, cara, rapaziada Eu acho que vocês vão... Vocês vão pirar na hora que você vê aquele carro aí Porque é um carro muito top, mano É, vai, vamos sair que tá escuro aqui dentro Meu Deus, só tem medo do Léo dirigir, viu? É Rapaz, como é que tá esse joelho aí? Ah, não, ele tá paradinho aqui agora Não, não é o joelho, é a cabeça dele Você viu que eu não pedi 100H nem pro Léo, nem pro C, né, meu? É, ainda bem, né? Porque o Léo perdeu o dele? Puta P, que bagulho é forte pra caramba, velho Ta P, chega O louco, mano, te surpreendi Surpreendi mesmo Forte, hein? Forte, quem é forte? Ah, eu vou acelerar Mano, meu Deus Quer caminhonete, mano? Capota? Não, todo carro é capota, na mão do Léo? É, tem que ter pedra da gente aí, eu não vou falar mais não Ô, eu posso passar sem treino na lombada? Sempre que você faz isso Ah, você é, que é caminhonete, é fruto, né, nossa Nossa, eu nem senti, velho Passou aqui nada Nossa, mano, ô, você é bancada A única caminhonete que eu dirigi foi a do Renato, mano, os caçadores de lenda Velho Que bonita, hein, a interna, pô Ah, ela não tem borboletinha? Essa não tem, né? Amaral que tem? Amaral que tem, né, pô Ah, não Que coincidência, né? Ah, mano Que coincidência, hein, nossa Ah, não, vamo lá Não tô falando, depois reclama do preço, né, meu? Paga um pouquinho, mano, deixa eu andar nesse 10 Não, esse 10, esse 10, esse 10, mano, tá tão certinho no meu bolso Aqui é motorzão, hein, Léo Aqui é motorzão, aqui é forte Poxa, é forte, mano, na moral, velho Rapaziada do céu Mano, é um carro forte, mano, é um carro gostoso Dá pra subir um Mayfield pra eu saber se... Rapaz, o gás Não, não, é brincadeira, é brincadeira Não, a possibilidade é tua, você tá comprando Estrago aí É agora no mercado, sabe, derrubou, pagou Qualquer coisa é sua, esse 10 é o negócio Mano, você é mancada Ela é muito top, mano Sério, é o mesmo Olha aqui Ela é boa, mano Ela é muito boa Acho que tudo que é mais novo é bom, né? Pergunta se o GVT é bom, o GVT lá, o seu Ah, é meio ruimzinho Mas também você detonou o carro? Mano, vamos ver Deixa eu dar uma acelerada assim Será que é essa de lado? Ô, fiado Ô, meu Deus, eu tô falando Desculpa, desculpa É porque eu tenho carro de drible Por enquanto tá tudo certo aqui, ó Por enquanto tá tudo certo Eu vou colocar o cinto aqui, ó É que eu tenho carro de drible Não, não, não O carro saiu de lado, mano Vou colocar o cinto aqui, né? Mas não é só colocar o cinto não, tem que rezar um terço Vamos, vamos lá, rapaz Meu Deus Ô, na moral Vira, vira aqui, vambora, vambora Rapaziada, o carro saiu de lado, vamos ver se sai de novo? Não, não, sai daí Você vai mirar nessa árvore Que eu quero ver se sai de lado Mano, eu faço drift aqui Você viu o control estércico até? Rapaz, você viu o control tração entrou Dá pra desligar Mas não vou dar essa ideia pra você, não Não, não Não, não vou dar essa ideia pra você, não Rapaziada, eu gostei da S10 ser mancada Tipo, a interna dela parece um pouquinho do Camaro Eu acho que ela deixa desse já, sério A Maroc é mais completa Aquela lá mais ainda, meu Deus do céu Meu Deus Essa aqui não tem borboleta Mas ela já tem coisa Ela já é... Câmbio automático É automático Eu já tava querendo automático Agora eu tô querendo borboleta Mas ela tem sequencial Você sempre vai querendo alguma coisa, né velho? Tem sequencial O carro vai pra frente, ó Tem sequencial 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 Mas não sai antes de colocar o sim Não sai antes de colocar o sim, tá meu? Beleza? É verdade Não sei se tá aqui, sou eu, né? Ó Jogou pro lado aqui, ó Ela vai abrir o sequencial Então pra cima é marcha leve E pra baixo é marcha pesada Vai abrir 6 velocidades aqui, ó Não tem borboleta Mas dá pra tocar aqui, ó Parece um ônibus da minha mãe Aí, ó Da hora Entendi Vamos colocar o sim de novo Tá Põe aí É, não pode sim Pô, então pra cima Troca a primeira e a segunda, né? Exato Ó, pra cima a segunda Terceira Quarta Não precisa engatar todas as margens dessa reta aqui, né? Ah, não, 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 não Vai reduzir uma Segundinha Reduzir mais uma Olha Parece um ônibus Mano, forte, hein? Gostei Mas tem que entrar ali, né? Mas ali é contramão Ali é contramão Mano, na moral Eu curti esse carro Você já tem que voltar, Leo É, eu vou dar uma volta Num carro E eu vou ter que voltar ali Porque eu passei da uma Iiiiiiii, onde que eu vou agora? Pode dobrar lá, entra contra a mão mesmo Onde que vocês encontram a extração, né? Cara, vai bater o carro, só vai ver Vamos dar uma volta pra cá, ó Meu Deus do céu, Leo Pua, eu só... Rapaz É porque eu queria... Pelo amor de Deus Mano, eu não queria fazer Mano, eu vou querer a cara, né? Pelo amor de Deus, né? Eu vou querer a cara, né? Eu vou querer a cara, né? Ah não, desculpa Tá nem sentindo o jureiro Ele tá acelerando Eu sei aonde que eu tô Desculpa Ah não, eu só fiz uma volta Pô, tá suando aqui, Leo É que eu passei... Eu passei de onde que eu tinha que entrar Eu tinha... O Leo, ele se perde na esquina de casa Aqui é a escola, hein, viado Pé de leve, né? É... Tá bom, aqui é a escola aí Eu não sabia Muito bem lembrado Eu vou falar assim pra ele poder ficar de boa, né? Aonde que eu tenho que ir? Esquerda Aí, viu? Viu? Deve ter contramão de boa ali, meu O Renan falou esquerda e a direita Depois ele fala que eu se perdi Mas é porque lá é contramão Ele falou pra ele Ele falou pra ele Encosta aqui de boinha Aí a gente dá um... Dá um... Dá um zóia? É... Aí, ó... Entramos aqui meio que legalmente Aqui na contramãozinha Porque a roinha é meio curtinha Então... Não vai cumprir o que eu faço Porque eu faço tudo errado Aí, ó... Vamos voltar aqui Você não bate, viu? Ah, é... Ô, ela é grande, hein, mano? Ela é mais coisada pra esterçar, não é? Por ela ser grande? Ela esterça um pouquinho menos que a Maroc também, né? Tá querendo que eu compro a Maroc? Você fala? É que a Maroc, assim... A roda dela é um pouquinho mais redonda É... Pneu um pouquinho que vira... É isso! O ar que vai dentro do pneu da Maroc, sabe como que é o ar? Como que é? Oxigênio Oxigênio Mano, eu vou colocar aqui Depois você dá uma ajustada aqui Que eu não sei ajustar Rapaz, eu gosto de ficar de pé aqui Peguei o negócio Tá doido, cara Tô prendendo aqui O moleque é doido Mano... Ô... Desculpa, eu me empolguei, mano Deu pra ver? Toma, calma, então Que eu vou lá beber um copo d'água com açúcar Toma pra mim também? Mas, bom, gente Esse aqui, mano É um carro bom É um carro forte É um carro confortável É um carro que meu pai não ia passar, tipo, necessidade de conforto Porque é um... É... Ele é gostoso O banco dele é gostoso Pra dirigir ele é bom É um carro forte Mano, eu virei uma curva ali Que o carro dá um 360 Esse bagulho louco É um carro muito gostoso, tá ligado? É um carro... Da hora Eu curti de verdade Mas eu juro pra vocês, mano Essa Amarok aqui Ela é 2017 Ela tá um pouco fora do meu padrão de orçamento, tá ligado? Tipo, eu tô pensando em pagar um valor numa caminhonete E essa caminhonete aqui Por ela ser 2017 E a frente nova E tipo, ele falou que tem borboleta Ela é um pouco mais cara mesmo Vou conversar com ele, quer ver? Deixa eu sair aqui Mano, é o seguinte Curti muito esse carro De verdade, mano Tipo... Eu gostei mais dessa S10 Do que da Amarok Que a gente dividiu com o Renato Porque é automática Eu sabia que você ia gostar um pouco mais Mas tipo... Uma coisa que eu queria propor pra você Vamos lá, vamos lá Tamo junto Rapaziada Aquele carro ali O bagulho é ensurdecedor Cara Porque pra mim tá pouco no orçamento Pra mim tá caro Pra gente que é milionário Não tá Tá difícil Imagina pra nós quem é rico Não, não Eu vou falar uma coisa pra você Meu Eu vou deixar seu Instagram aqui Esses moleques Essas meninas Eles são muito meu fã Sim Eles vão entrar no seu perfil no Instagram Aí ó E vai seguir você E vai... Rapaziada Enche o saco dele Mas você... Mano Perde desconto Mano Comenta Segue Mano Comenta na última foto dele Comenta Vai lá no direct Fala pra dar desconto Gente, eu tô pedindo um apelo aqui Eu vou pedir um apelo? De verdade Ô Renan Vamos analisar aí Vamos analisar Você pode parar de analisar Rapaziada Vocês estão comigo Mano Eu vou... Eu vou tirar uma foto Eu sou bom de foto né Sim Vocês dois Ele posta lá no Instagram dele Isso Da cabinete É lá que você quer, não é? Aham Aí o pessoal vai lá, entra Vê a foto de vocês dois E fala Quero desconto Demorou Então você tá com a intenção de comprar realmente a Maroc Tô Se tiver desconto Se tiver desconto Eu vou conseguir convencer Se tiver desconto eu vou comprar Então Mas não vai dar uma volta da cabinete antes? Quer que você ande nela? Tem que andar no Maroc É Você não quer ter uma... Eu não quero ter uma decepção Eu acho que eu sei que o Fernando tá pensando que se ele andar e caso não cober no bolsa Ele vai ficar tipo... Eu vou ficar triste Tem vontade de comprar só que não vai conseguir É Pra mim é melhor Quanto mais trocar de carro, viado, melhor Não, eu sei, ó Mas o Renan falou certo O meu dinheiro O que é que é? Compra essa O meu dinheiro compra essa aqui Essa aqui tá perfeita pro meu pai Só que eu... Eu sempre penso no melhor do meu pai É, eu sempre penso no melhor Aquela lá de 2017 É claro que ela vai ser melhor um pouco do que essa Só que ela é mais cara Ou seja Se eu andar naquela lá Eu vou gostar Vocês vão gostar E no dia que eu não conseguir comprar aquela Amarok E eu der essa aqui pro meu pai Eu vou ficar decepcionado e até vocês Por quê? Realmente a gente gosta das coisas melhores Essa aqui é muito mais top Tipo... Com certeza Mas... Meu dinheiro não vai Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito Fechou? Vamos fazer o seguinte? Eu gostei verdadeiro do Renan A gente vai tirar uma foto Vamos ali, Renan? A gente vai tirar uma foto agora Ali na frente daquela Amarok Pede desconto pra ele Mano, se a gente fechar um bagulho da hora Você vai me ajudar Depende, vamos ver Ele vai ter que pedir desconto de verdade, meu Pedir bastante desconto Quem pedir muito desconto Eu vou dar uma notícia Aquele comentário é um real desconto Exatamente Milão de desconto, maluco Quem não vai falar que foi por causa do vídeo do Léo Tem mais desconto, viu Léo? Tem mais desconto Tem mais desconto? Não, demorou Fala que vem do meu vídeo É, vem do meu vídeo Não, fechou então Rapaziada Eu vou tirar aqui a foto E velho Eu tô apaixonado na S10 Mais um Sony de consumo mesmo É um 2017 Uma Amarokzona Braba Linda Amarok Olha isso aqui, meu Deus do céu Não pode nem mostrar muito Senão vocês vão amar Velho Essa aqui É a mais nova candidata De ser o carro do meu pai E aí, mano Qual que vocês acham? Mano As duas é muito bonita, velho Ajuda eu lá, mano Vai lá no Instagram Já vai lá Segue a T7 Eu vou deixar no primeiro link Aqui na descrição do vídeo, demorou? Mano, de verdade De verdade mesmo Vai lá, segue eles Pede um descontão Porque Mano Tem essas duas Essa aqui Eu vou passar um pouco apertado Mas até que dá Mas essa aqui É É É que eu vou pegar, mano Tipo Se fosse agora Se fosse, tipo Nesse momento aqui Com calma Com calma Com pensamento Com desconto Com desconto Pronto Fica chorando Vou tirar foto aqui Vou tirar foto aqui Meus amigos Foto tirada E agora, mano Vai lá todo mundo No primeiro link Na descrição do vídeo Estou fazendo essas coisas Mais com calma Não estou metendo os pés Pelas mãos Porque esse aqui, mano É o carro Tipo do sonho de qualquer pai, mano Não é verdade? Já pensou você dar uma caminhonete Pro seu pai? Manja? Na verdade, qualquer presente Você vai dar pra ele Ele vai gostar Ele vai gostar Só que você quer dar um bagulho a mais Eu quero, mano Eu quero surpreender meu pai, mano Eu quero dar o melhor pro meu pai Meu pai sempre pode dar o melhor pra mim Porque eu não vou me esforçar Pra dar o melhor pra ele Tá ligado? Então, é isso que eu penso Em relação a isso Então, se eu tiver a oportunidade De comprar esse carro aqui Eu vou gravar pra vocês E vou comprar Se eu não tiver Eu vou comprar esse aqui E com certeza Eu vou estar muito feliz da vida Porque foi o que Deus me proporcionou pra agora E eu nunca, mano Nunca, 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 nunca mesmo Vou ficar tipo Cabisbaixo Ou meio chateado Por não conseguir Um dia eu vou conseguir, mano Eu sei que um dia vocês também vão conseguir Dar um presente top pro seu pai Mano, essa caminhonete é nervosa Então, eu já nem sei o que eu faço mais, mano Me ajuda, mano Eu espero tá conseguindo transparecer tudo que eu quero transparecer pra vocês Porque, realmente, mano Tá sendo muito difícil Essa aqui é um presente top pro meu pai Mano, nervoso Eu tenho dinheiro pra comprar Tipo, financiamento Já tá, tipo, aprovado esses bagulhos, manja Esse aqui é mais complicado O bagulho é doido Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero muito que tenham gostado Lembrando, segue a T7 Primeiro link na descrição do vídeo Demorou Então é isso Valeu, falou Fui